Sua história, não é? Eu perdi durante 13 anos todas as batalhas contra as drogas. 13 anos? 13 anos de escravidão nas drogas. Eu perdi durante 13 anos todas as batalhas. Todas. Sem exceção. Foram mais de 30 internações em centros de recuperação. Mas eu nunca desisti. E, meu, até um dia que eu cheguei no ponto que eu tava onde? Eu fui morar na rua. Eu virei morador de rua. Eu saí da minha casa no Campo Belo, da minha gostosa e confortável casa no Campo Belo. E fui morar na rua. Comecei a roubar. Mas não porque você não tinha casa. Não, porque minha mãe não me aguentava mais, né? Um dia eu cheguei em casa e minhas roupas estavam pra fora. Minha mãe falou, olha, filho, eu te amo muito, mas... Já tinha saído do Polegar. Mas eu queria entender esse caminho, assim. O pessoal do Polegar, o Gugu, eles sabiam, eles se confiavam ou não? Não, começou a saber, né? Porque eu comecei a dar problema, né, cara? Porque muda o humor. É, aí eu, depois da minha primeira internação, tinha o que saber, não tinha como não saber. Tava no auge do Polegar. E aí qual foi a conversa com eles? Tipo, você para e depois volta? Isso, vai lá, faz sua internação e volta. E eu não lembro na época, né? Porque foi noticiado? Foi, pra caralho. Foi noticiado? Mas, porra, foi difícil. Aí saí do Polegar, mais pra frente, saí do Polegar. Aí descambelei na droga mesmo. Um dia o Gugu chegou, eu passei mal durante o show. Ah, é? Passei mal, tive uma convulsão. E o Gugu chamou depois de uma conversa e falou, olha, Rafa, te adoro, né? Eu já tava... Eu tinha tido um programa na Record, né? Ele tinha feito um programa na Record, eu fui chamado pra apresentar. Caralho, qual que era o programa? Casa Mágica, na Record TV. Que é quando ela era ali no aeroporto. Tá. E foi mó barato, pô, foi um sucesso. Ele chegou e falou, Rafa, olha, ou você se trata ou você vai ter que sair do grupo. Eu falei, patrão, eu sempre chamava de patrão. Eu falei, patrão, obrigado pela oportunidade, tchau. Virei as costas e fui embora, nunca mais voltei. Caralho. Aí eu saí do grupo. Não, eu tava completamente comprometido, cara. Completamente comprometido. Eu não queria mais saber de trabalhar, entendeu? Eu não queria mais saber de nada. Eu queria viver pra droga, cara. Mas a sua cabeça, ela pensa racionalmente? Fala, cara, isso é o que eu gosto, eu tô abrindo mão ou não? Não, não pensa, né? Não pensa? Não pensa. Mas não tem uma briga dentro de você? Eu era muito moleque pra perceber, né? Pra perceber a parte física que falava muito alto, né? Você tava mais magro, tava... Tava tudo, tava tudo mais magro. E trazendo problemas, né? Que nem eu falei pra você. Aí, pô, fui me afundando cada vez mais. Aí da cocaína, eu passei pra cocaína injetável. Da cocaína injetável, eu passei pro crack. E depois nunca mais saí. Fui, me envolvi com... Isso já depois do... Já de ter saído do polegar. Saí de lá, fui, me envolvi com tráfico, me envolvi com crime. Mas você se envolveu com tráfico e com crime pra pagar a droga? Pra pagar o meu vício. É? Pra pagar o meu vício. Porque... Ah, porra, eu vou roubar pra comprar um relógio. Eu vou roubar pra comprar um carro. Não. Eu roubava pra comprar pedra. Mas o seu dinheiro tinha acabado, assim? Tinha. Torrei tudo, cara. Torrei tudo. Os sintomas de um dependente químico são os mesmos. Só muda o endereço. Você vai lá, troca suas coisas, né? Tem fase assim. Vende suas coisas. Vai indo. A tendência é ir piorando o negócio. Vai indo. Vai perdendo tudo. Dando tudo. Eu sempre digo que eu só não vendi minha mãe. Porque os caras detestavam minha mãe. Que minha mãe virava e mexia. Minha mãe ia dentro da favela me pegar. Caramba, ela chegou a ir lá. Chegava. Às vezes eu tava lá dentro do traficante. Pelo amor de Deus, mano. Sua mãe tá aqui na porta da favela gritando. Que vai chamar a polícia. Eu, Vap, saia pelo outro lado da favela e aí... Caramba, cara. Mas você internou uma vez. E depois você não queria mais se internar. Não, eu tive 30 e tantas internações. Mas quando o Gugu falou pra você de se tratar, por que que... Ah, porque eu já tinha sido internado de vez pra caramba. E por que não dava certo? Ah, porque eu não queria. Acho que eu não queria também. Ah, quando você não quer mais... É, entendeu? E eu era muito, cara, conversando aqui com você. Eu acho que eu tinha... Eu era muito imaturo pra perceber. Mas tinha um lado... Pra perceber o tamanho do problema, vai. Do problema que eu tava vivendo, sabe? Ah, porra. Não, eu paro. Eu vou parar. Mas você acha que tinha um pouco de ego também? Tipo, ah, eu sei da minha vida. Ninguém sabe o que eu tô passando. Sim, sim. Tem um pouco, né? A droga, ela cria, né? Essa coisa da prepotência, né? Do super-herói, né? Da arrogância, né? Você pode ver que todo cachaceiro, todo maconheiro... Eu acho que eu sei, né? Todo maconheiro, cachaceiro, não é o sabe-tudo do bagulho. Você vê que a primeira merda que o bêbado... Bêbado é um bicho chato, né? Não é? Eu tô bem. Eu tô bem. Quer bicho mais folgado que bêbado? Não aguenta tomar um petelecos, mano. É. Não, os caras... Você só faz... Estranho você falar em bêbado depois de uma noite que a gente teve aqui nessa semana, né? Ah, ele tem cara de cachaceiro. Não, não, não. Foi algo que aconteceu aqui, né? Alguém ficou muito bêbado. É, foi extremamente bêbado. Extremamente rápido. Rápido. Ficou muito bêbado, muito rápido. É, é, é. O cara tô louco, velho. Nossa. O cara tô louco, ele é psicopata. Mano. Um dia eu cruzei com ele na rede TV. Me deu um beijo aqui. Não, ele é. Ele é 13 total. Ele é 13. Não, ele é 13 de nascença. Mas é bonzinho, né? É, não, ele é bonzinho, mas é 13. 13, total. 13, total. Começou a falar em espanhol no nada aqui, né? Lembra que a gente cruzou com ele na rede TV? Ele, não acredito. Ele é muito doido, ele é muito doido. E outro é 13 mesmo. Torce pra Argentina. Torce pra Argentina. Maradona maior que o Pelé. Fala umas coisas absurdas, né? Absurdo. Esse é 13 real. 13 real total. Então foi, meu, aí fui, fui me acabando. Acabou tudo. Destruí a minha família toda. Você tinha... Você tinha...